Olha aí uma boiada pra quem tá afim de fazer compra na Argentina ou no Paraguai. Vou te explicar primeiro como é que é o esquema da viagem. É de, sabe, via terrestre, certo? Certo. Você sai na noite de sexta-feira, chega na Argentina, tem a manhã do sábado livre na Argentina pra fazer compras. Depois você faz uma pequena pausa pra repouso no hotel Mona Lisa Palace. À tarde você vai pro Paraguai, faz compras no Paraguai e janta na churrascaria Costelão em Foz do Iguaçu. Depois de jantar, você já volta aqui pra São Paulo, certo? Chega em São Paulo no domingo, mais ou menos, na hora do almoço, por volta do meio-dia. Tudo isso nesse ônibus que você tá vendo agora. Um ônibus chocante, super confortável, com área pra fumante, não fumante, você que não fuma não vai ficar... Nada disso, certo? O ônibus é super confortável. Anota o telefone 5710862 com a Silvana, de segunda a sexta. Deixa eu te falar uma coisa, além de toda essa mordomia, você tem três lanches, que mais? Tem refrigerante à vontade, café, tudo isso por 350 paus. Saída no dia 10 e também no dia 17. Vou repetir o telefone, hein? 5710862, você fala com a Silvana, de segunda a sexta, é garantido mesmo. Vai e não perde essa.